Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Que Deus tome conta de cada um de vocês, da sua família também, viu? Que vocês sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E que Deus livre vocês de todos os perigos que há nessa terra. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês que é exclusivamente... Eu vou mostrar uma coisa pra vocês e eu tô com essa responsabilidade de mostrar isso pra vocês. Porque aqui, eu já falei pra vocês, aqui eu falo e mostro aquilo que quase ninguém faz, né? Então, é exclusivo mesmo, gente. Eu vou trazer uma bomba pra vocês aqui. Por isso que eu já tô avisando vocês, tá? As pessoas que são crente, as pessoas que são, né, vai pra igreja. Gente, eu tenho que mostrar, gente. Eu tenho que mostrar. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que é evangélico, mas eu preciso mostrar, né, gente? Eu preciso mostrar pra quebrar todo mundo saber disso, né? Todo mundo ver o que é que tá acontecendo, né? Porque aqui eu vou mostrar pra vocês somente a verdade e falar somente a verdade. Então, eu preciso que vocês se preparem, tá? E daqui a pouco eu vou dar uma olhada nesse vídeo e vou ver se vocês estão preparados mesmo, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês ainda hoje uma coisa que vocês vão ficar passadas, tá? É bomba, bomba mesmo, tá, gente?